Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança Restaurou nosso coração, grande é o Senhor És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor És o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a Ti Somente a Ti Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança Restaurou nosso coração, grande é o Senhor És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor És o meu respirar, então te dou meu louvor És o meu respirar, então te dou meu louvor Somente a Ti Somente a Ti, Senhor Tu és digno do meu louvor Tu és digno do meu louvor Tu és digno do meu louvor Toda a terra Te exaltará Meu coração declarará Meu coração declarará Grande é o Senhor Que toda a terra Te exaltará Que toda a terra Te exaltará Meu coração declarará O meu coração declarará Graças a Deus É o meu respirar Corri É o meu respirar E continuo É o meu respirar E continuo Meu louvor E continuo É o meu respirar E continuo Graças a Deus Eu tenho mais isso Eu tenho mais Graças a Deus Ele é o meu respirar Graças a Deus Tu entra em mim Tu entra em mim Tu entra em mim Só igreja declare És o meu Então te dou meu louvor Todo louvor És o meu Somente a Ti Somente a Ti Tu entra em mim E continuo E continuo Em me